Se você voltar pra mim Juro para sempre vou Arlequim E brincar no carnaval E ver uma fantasia real Sou um triste perrovo amado Mas precisa mais desacompanhado Mundo polo solão Deixa eu cantar Columbina Seja minha menina, sou minha Dailarina Mandarina, caixinha, rainha Quero ser seu rei O rei bom sem nome sem trono Abram alas pro amor Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê Oh, 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 oh O meu bem me quebra, eu quis Oh, 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 oh Fez em mim o folio, ó, me feliz Oh, 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 oh Sou um triste perrovo amado Mas precisa mais desacompanhado Mundo polo solão A cantar Columbina Seja minha menina, sou minha Bailarina Bailarina Bandarina Bandarina Rainha Quero ser seu rei O rei bom sem nome sem trono Sua mão alas pro amor O rei bom sem trono Colombina Seja minha menina, sou minha Bailarina Bandarina Da China rainha Quero ser seu rei O rei bombo, sem dono, sem trono Abra a hora mais pra mim O rei bombo, sem trono